E aí galera, beleza? Flashzito na área e hoje eu quero trazer pra vocês novidades sobre os gráficos, tá? Que lançou o modo ultra ali com algumas, digamos, variações, tá? Agora a gente tem o reflexo realmente de árvores na água, tem algo mais realista, igual do PC, beleza? Já na China o pessoal tá falando bastante que ficou igual do PC, tá? Vou deixar aí pra vocês verem, ó, realmente o gráfico do bug mudou um pouquinho, você pode ver que não tá tão brilhoso, aqueles efeitos tão espalhafatosos, né? A gente vê algo um pouquinho mais real, o sombreamento das árvores está bacana, realmente tá legal agora, não tá um negócio só no cantinho, realmente a árvore se bate o reflexo do sol em certo local, realmente a sombra vai esticar, não fica só embaixo da árvore. Gostei bastante disso, tem muita novidade como vocês estão vendo no título, tem o Glinder, pra quem não sabe, aquele aviãozinho teco-teco que tem no pub de PC e eu vou tá deixando tudo explicado aqui pra vocês, pra vocês não perderem nada, beleza? Então já vai se inscrevendo aí, deixa aquele like gostosinho, compartilha com a galera, pra galera ficar informada sobre todos os vídeos, tutoriais e informações gerais do pub de mobile, beleza? Bom, o que eu posso trazer pra vocês aqui hoje é simplesmente comprovando o avião voando, tá? Antigamente eu tava trazendo só imagens, tava trazendo só ele parado num estacionamento, tá? E agora tem o teste realmente dele voando, uma gameplay vazada aí, mas antes quero falar um pouquinho sobre os novos gráficos. Percebam que a água tá com um detalhe um pouquinho mais, digamos, mais real, né? Tá mais bonito agora no gráfico máximo, sei que muita gente não utiliza o gráfico máximo, mas quero falar aqui que teve uma melhoria, beleza? Sobre o sombreamento e o brilho. Então realmente ficou bacana, ficou legal, ficou ok, mas quero apresentar pra vocês aqui hoje o principal foco, que é a C4, que muita gente falou, ah não, não é C4, tá escrito C4, galera, então eu vou chamar de C4, tá? Você pode chamar do que você quiser, mas enfim. Bom, esse daí é o Glinder, o aviãozinho teco-teco, que você tem que pegar uma boa velocidade pra voar, ele é muito difícil de se controlar, tá galera? Ele é esquerda e direita, cima e baixo ali, só que você tem que pegar uma velocidade, você pode ver que tem dois velocímetros na parte de baixo, realmente o cara que tava jogando nessa conta teve muita dificuldade pra subir, esses trovões aí que tá tendo, vai ser um evento que tem no PUBG Mobile, se vocês quiserem que eu traga também, eu posso tá trazendo, tá? É relacionado a meteoros, como vocês tão vendo as animações aí, e bom, ele teve muita dificuldade pra voar, pode ver que é muito difícil de virar, é muito, muito difícil mesmo, mas percebam que enquanto ele tá fazendo isso, tem gráficos muito lindos no game, tá? Realmente esse avião teco-teco vai mudar a gameplay, tanto no competitivo, tá? Lembrando que é só no mapa de Miramar e no mapa de Erangel, não tem outro mapa, pode ter certeza, confio em mim, com vocês, sempre confiaram em tudo que vem, eu dou 100% de credibilidade pra vocês. Esse avião teco-teco só vem pra Miramar e Erangel de momento, tá? Ele não veio pra Sunrock, não veio pra Viking, em outras gameplays vazadas eu tenho ele também em Miramar, se vocês quiserem que eu traga mais pra frente uma gameplay mais aprofundada nas coisas, que às vezes eu posso estar trazendo, mas, de momento, essas informações que a gente tem aqui. Então, esse avião teco-teco que eu posso dizer pra vocês, o Glinder, ele é muito frágil, ele destrói muito rápido, então, assim, ao mesmo tempo que vai ser legal a gente ver num campeonato a galera utilizando, a gente vai ver também muitos explodindo no alto, principalmente a galera que vai usar pra, de repente, fugir do gás, querer entrar na safe, vai ser muito, muito bacana isso, eu vou gostar bastante, e uma demonstração dele voando aí um pouquinho, ó. Percebam que a gasolina dele também acaba relativamente rápida, né, vai ter alguns ajustes, provavelmente, pra não ficar tão apilão, a gente sabe que ele é frágil, mas também não sobe tanto, pode ver que ele começa a perder um pouquinho a altitude dele, e aí começa a decair um pouquinho, o controle dele é muito difícil de você ter o controle desse avião, né, e, ó, como eu mostrei, ele é muito, muito frágil. Bom, vou falar também sobre a C4, mas antes disso, quero falar pra vocês sobre algo muito legal. Vocês viram a série que eu trouxe desde 2018, bem no início, eu acho que quinto mês de PUBG, eu trazia umas entrevistas com a galerinha, já trouxe com o ministro, com muita gente, com inscritos e aleatórios também, contando a história de vida, e eu trouxe também, recentemente, se você não viu, vê o vídeo anterior que tá muito interessante, que é o Federal, o MVP da PMPL, da equipe Loops e Esportes. Então, se você quer conhecer o trabalho dele, conhecer o cara super gente boa, você conhecer a história dele também, ver que também ele era um cara que se inspirava, tanto em mim, quanto vários outros pro players da época. Realmente vale muito a pena pra você que sonha em entrar pro competitivo, ouvir as histórias que, de repente, pode te inspirar, beleza? Vou estar trazendo vários outros, se você quer algum, deixa aí na descrição. O Carrilho, de momento, ele tá muito ocupado, eu sei que muita gente pediu, mas ele tá muito ocupado de momento, não vai poder, então deixa aí nos comentários quem vocês querem que eu traga nos próximos vídeos que eu vou estar trazendo, beleza? Pode ser de qualquer equipe, tanto equipes grandes quanto equipes pequenas. Então, deixa aí nos comentários que eu quero saber quem vocês desejam. Essa semana ainda vai sair a HUD do Federal, então cada vez que eu trouxer um participante aqui, eu vou estar apresentando a HUD dele. Bom, agora vamos, finalmente, pra C4, galera. C4 sendo mostrada aí em primeira pessoa, realmente é algo bem legal, porque ela realmente tá, digamos, com a mesma longitude que a do PC, vocês vão ver aí, ainda não tem a animação da explosão tão forte assim, mas a gente sabe melhor que ela dura uns 14 segundos. Vai mudar também o estilo de gameplay das pessoas, se você tacar essa C4 em algum local, e vai forçar o inimigo a sair dali em alguns segundos, então possa ser que funcione algumas gameplays de forma interessante, e vai forçar as pessoas a saírem dos prédios. Vocês viram aí que pegou o dano dele relativamente de um lugar distante, ele não tava tão distante assim, mas a gente vê uma grande diferença dela pra granada. Então realmente ali é algo que vai mudar a gameplay, então tá vindo duas coisas que vai mudar muito a gameplay, tanto da casual, você que gosta de brincar, quanto no competitivo, e principalmente no competitivo. Afirmando pra vocês, todos esses itens, né, a C4 e o Glinder vai entrar no competitivo, não tem como tirar, ele é um automóvel que vai estar sendo selecionado lá, e essa granada também. O reflexo da ponte batendo aí, ó, na água, como eu disse pra vocês, tá bem interessante esses novos gráficos, né, eles reatualizaram os gráficos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa aquele like gostosinho, compartilha com a galera pra galera ficar informada sobre todos os vídeos, tutoriais e informações gerais do PUBG Mobile. Vou me desfinir por agora, nessa semana ainda sai a Rude e a Sensibilidade do Federal, mas deixa aí nos comentários que eu quero que vocês falem quem vocês querem aqui no canal. Como eu disse, pode ser de equipe pequena, pode ser de equipe grande, se você quer conhecer a pessoa como jogador, saber o que a pessoa passou, deixa aí nos comentários. Bom, vou indo nessa, até mais, falou! Tchau! Tchau!